Eu peguei um vídeo de 1 minuto e 4, pessoal, mixei com um áudio, né, diferente, mutei o som original do vídeo Ele tem 1 minuto e 4 segundos e vamos agora cortar em 30 segundos automaticamente para colocar no nosso status do WhatsApp Vou dar um play para que vocês ouçam um pouquinho Pronto, pessoal, nesse aplicativo melhorado, né, de como colocar um vídeo longo no status do WhatsApp Você pode, além de colocar o seu vídeo, você pode mudar o som original dele e mixar um áudio diferente Como isso, DPC? Vou voltar para a parte principal e vou selecionar aqui, pessoal, import vídeo Pronto, depois de import vídeo, você vai na sua galeria, escolhe aqui, ó, galeria na parte de baixo E seleciona o vídeo que você quer Neste caso, eu vou estar usando como exemplo o vídeo de 1 minuto Mas você pode usar vídeo de 5, daí não importa Só que vai demorar muito se você escolher o maior E aqui vocês percebem que o vídeo não tem som, ó Dou play, não tem som nenhum E eu venho aqui ao lado, pessoal, do split e vem o mix áudio Pronto, aqui eu venho no maisinho Vou adicionar um áudio que você vai escolher da sua galeria No meu caso, tá aqui baixado, vou escolher esse aqui mesmo E vamos aqui aumentar o volume, pessoal Temos aqui a opção, ó Aumenta, abaixa E o interessante é que temos também aqui uma caixinha multi original vídeo É para mutar o vídeo original Aumenta aqui esse e dá um adicionar Enquanto o áudio está sendo processado Você aproveita e já se inscreve no canal Deixa aquele like maroto E o seu comentário também é muito importante, valeu? Já está chegando perto do final 98, 99, pronto Pronto, pessoal, você percebe que agora o vídeo está aqui com o áudio de fundo, ó E ele tem 1 minuto e 4 segundos Vamos aqui na parte de split para mostrar a vocês, ó Temos a opção WhatsApp split, custom split e trim Que eu não sei o que é isso Mas você tem que selecionar a parte aqui, é o WhatsApp split E ele me mostra aqui abaixo, pessoal, que temos a opção, ó 15 segundos com 5 split aproximadamente E 30 segundos, né, que é o status do WhatsApp Temos 3 split Você só simplesmente vai clicar aqui na parte superior direita em save Pronto, save Você vai escolher aqui, ó, a qualidade Deixa no recomendado e clica em start Aquela propagandazinha de lei, né Espera ela acabar Clica no X, fechou E vamos aguardar aqui a renderização do nosso vídeo Pronto, está chegando ao fim O vídeo foi concluído Você clica aqui agora, pessoal Envia o files Para mostrar aqui, né E você percebe que temos aqui, ó 30, 30 e o outro de 4 segundos Você vai segurar o dedo em cima Para ele marcar, né O qual você quer compartilhar no seu status E vem aqui na parte de baixo Share it out Share it out Sei lá como é que fala isso Clica aqui agora em WhatsApp Pronto, no WhatsApp você clica no meus status E está concluído, pai Você não faz mais nada, ó Colocou pra ir Ele vai lhe mostrar aqui as 3 opções Aqui embaixo o primeiro O segundo e o terceiro Pronto, simplesmente você vai clicar aqui em enviar O vídeo já está sendo enviado Vamos abrir o nosso WhatsApp E clicar em status Aqui na parte de cima você percebe Enviando 3 Clico nos 3 pontinhos Você está vendo aí, pessoal Os 3 estão sendo enviados Pronto, acabou de ser enviado os 3 Vou voltar e vou clicar em meus status Deixa eu passar aqui, né Aí, ó O vídeo Com a música de fundo, pai Sem ter trabalho, né Um vídeo comprido Sem corte errado Você faz tudo automaticamente Pelo aplicativo Que eu vou deixar na descrição Se curtir o vídeo Se inscreve no canal Deixe o seu like E o seu comentário Para ajudar a DPC Tutoriais E com a música de fundo